O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre Direito Financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.just.br e você pode ir na internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br Bom, gente, meu nome é Vanessa Siqueira. Falamos na nossa primeira aula a respeito da discriminação de rendas, abarcando as técnicas da atribuição de competência e da repartição de receitas. Na segunda aula falamos a respeito da receita pública, discorremos acerca do conceito de receita pública, falamos também sobre a classificação da receita, colocando luzes na classificação da receita quanto à origem. E no finalzinho falamos sobre as renúncias de receita, abordamos aqui os requisitos tanto constitucionais quanto legais afetos à concessão de renúncias de receita. Na aula de hoje vamos falar sobre orçamento, orçamento e programação, orçamento e planejamento. Vamos explicitar a dinâmica das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, para que servem. Vamos falar acerca da natureza jurídica das leis orçamentárias e, por fim, vamos falar acerca da tramitação parlamentar das leis orçamentárias. Bom, vamos agora ao orçamento e planejamento. Bom, gente, o poder constituinte originário, ele convencionou vincular os procedimentos de orçamento e planejamento. Bom, como isso acontece? Aqui no Brasil, planejar, confeccionar o orçamento significa programar. Então, quando eu falo, né, confecção do orçamento, eu estou querendo fazer alusão à programação, ao planejamento. E vocês muito bem sabem que o planejamento é a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. O artigo 174 da Constituição da República explicita isso. Bom, aqui no Brasil, nós temos o que se chama de tripartição do planejamento orçamentário. Bom, o orçamento brasileiro, ele vai se espraiar, se espalhar por três leis distintas. Nós temos o plano plurianual, que é o planejamento mais longevo, mais longo, vai vigir por quatro anos. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei anual. E nós temos, por fim, a lei orçamentária anual, a chamada LOA. Bom, essas três leis que compõem o planejamento orçamentário brasileiro são leis de iniciativa do chefe do executivo. Então, são leis de iniciativa do prefeito, do governador, do presidente da República. Coloquem aí o artigo 165 da Constituição da República. Bom, essas três leis devem se integrar de forma harmônica e finalística. O que isto quer significar? Que o PPA deve nortear as confecções tanto da LDO quanto da LOA. Então, a LOA deve consonar com a LDO. E a LDO, por sua vez, deve funcionar, deve se adequar àqueles lindes estabelecidos pelo plano plurianual, que é o nosso planejamento mais longevo. Bom, essas leis orçamentárias, elas se revestem de algumas características. Eu acabei de dizer. Bom, aqui nós temos leis de iniciativa do chefe do executivo. Eu diria que aqui nós temos uma iniciativa vinculada. Por que uma iniciativa vinculada? Porque o chefe do executivo, muito embora tenha que confeccionar esses projetos de leis orçamentárias, ele deve enviar tais projetos dentro de um determinado prazo para o poder legislativo. Então, o prefeito tem que encaminhar dentro de determinado prazo para a Câmara, o governador para a Assembleia Legislativa e o presidente para o Congresso Nacional. Então, vejam. Aqui nós temos três leis orçamentárias que compõem o planejamento orçamentário brasileiro e essas três leis são leis de iniciativa do chefe do executivo. Eu disse que o PPA é o nosso planejamento mais longo. O PPA, ele vai viger por quatro anos. LDO e LOA, ambas vigem por um ano. Isto quer significar que as leis orçamentárias são leis temporárias. Bom, essas três leis orçamentárias, como eu disse há pouco, elas são de vigência temporária. PPA, vocacionado a viger por quatro anos. LDO, um ano. A LOA, também um ano. Bom, o PPA vem consubstanciado, tem seu conteúdo consubstanciado no parágrafo primeiro do artigo 165. A LDO, no parágrafo segundo, também do artigo 165. E a LOA, por fim, no parágrafo quinto do artigo 165. Bom, o que eu disse? Eu disse que essas três leis são de iniciativa do executivo. São três leis que devem se integrar de forma harmônica e finalística. Elas compõem o planejamento orçamentário brasileiro. E percebam, essas três leis ostentam natureza jurídica de leis formais. Depois, vamos esmiuçar aqui esse tema. Mas, por hora, quero que vocês concebam as leis orçamentárias como leis formais, porque as leis orçamentárias não engendram, não geram direitos subjetivos para terceiros. Então, só sob o prisma formal se revestem das características de leis. Bom, falando um pouquinho acerca da dinâmica dessas três leis orçamentárias. Bom, o chefe do executivo tem que encaminhar o projeto de IPPA já no primeiro exercício financeiro do seu mandato. Ele vai encaminhar o projeto de IPPA quatro meses antes do fim do primeiro exercício financeiro. Isto quer significar que o presidente, o governador, o prefeito deve encaminhar o projeto de IPPA sempre em agosto do primeiro ano de mandato. E é óbvio que, por conta disso, o IPPA não haverá de coincidir com o mandato do governante. O IPPA vai do segundo ano de mandato do governante até o primeiro ano de mandato do governante vindouro. Com relação ao projeto de LDO. Bom, o projeto de LDO deve ser encaminhado todos os anos, encaminhado todos os anos em meados de abril. Então, o chefe do executivo, anualmente, vai confeccionar o projeto de LDO e encaminhá-lo em meados de abril para o Poder Legislativo. E, por fim, o projeto de lei orçamentária anual deve ser também todos os anos, por óbvio, encaminhado ao Poder Legislativo em agosto. Então, o que nós temos aqui? Qual a nossa equação? Projeto de IPPA sempre no primeiro ano de mandato, em agosto. Projetos de LDO e LOA todos os anos serão confeccionados pelo chefe do executivo. O projeto de LDO encaminhado para o Poder Legislativo em meados de abril e o projeto de LOA encaminhado para o Poder Legislativo em agosto. Agora, falando a respeito das características que revestem cada uma dessas leis orçamentárias que compõem a tria de orçamentária brasileira. Falando do PPA. Eu disse que o PPA não coincide com o mandato do governante. O PPA vai do segundo ano de mandato do governante até o primeiro ano de mandato do governante vindouro. Então, aqui nós temos um planejamento de longo prazo. Vejam vocês que esse artigo 165, parágrafo 1º, onde está consubstanciado o conteúdo do PPA, ele deve ser combinado com o artigo 167, também parágrafo 1º. Por quê? Porque nenhum investimento que dure mais do que um exercício financeiro pode ser tirado do papel sem que esteja previsto no PPA, sem que tenha guarida no PPA. Então, eu disse que aqui nós temos, em verdade, um planejamento conjuntural de longo prazo, vai viger por quatro anos, com vistas à promoção do desenvolvimento econômico, com vistas à promoção da estabilidade econômica e também do equilíbrio entre as diversas regiões do país. Agora, vejam que interessante. A confecção do PPA, gente, ela começa a ser levada a efeito já na época de campanha. Por quê? Porque nós, da população, nós não votamos em candidatos propriamente. Nós votamos em programações. Então, vamos eleger aquela programação mais condizente com os nossos anseios. Então, é por isso que é muito importante que o partido político respectivo e o candidato, por conseguinte, apresentem no TRE a programação de governo, no TSE também, a programação de governo que vai nortear as suas ações ao longo dos quatro anos. E vejam, a população, em verdade, ela vai eleger essa programação. E a programação sufragada nas urnas, a programação eleita, ela deve ser erigida a PPA. Por que deve ser erigida a PPA? Porque, percebam, se um candidato se elege com base numa determinada programação política, e essa programação política passa a não nortear as suas ações no governo, nós temos aqui, no sentido conotativo, óbvio, no sentido figurado, o que se chama de estelionato eleitoral. Então, percebam que a população nas urnas vai sufragar aquela programação que for mais condizente com seus anseios, com seus desígnios. E o candidato que for eleito com lastro, com base naquela programação, deve erigi-la a PPA. Bom, aí falando agora da dinâmica das leis orçamentárias. Eu disse que o planejamento mais longo, mais longevo, é o plano plurianual, que vai consubstanciar aquele planejamento, aquelas metas eleitas pela população, aquelas metas sufragadas nas urnas pela população. Mas qual seria, propriamente, o papel da LDO, da Lei Orçamentária Anual? Bom, o que nós temos aqui são metas, diretrizes, ações que deverão ser materializadas ao longo de quatro anos. Tudo isto está embutido, consubstanciado no plano plurianual. Bom, e o que vai ser das outras leis? Bom, a função da LDO, que é uma lei que fica ali no meio, é uma lei intermediária, é a de pinçar anualmente do PPA algumas prioridades. Então, ela vai resumir o que daquela programação se revela prioritário. Bom, quando a LDO faz isso, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias faz isso, a LDO já está orientando o próprio chefe do Executivo na confecção da Lei Orçamentária Anual. De modo que, quando o chefe do Executivo for confeccionar a Lei Orçamentária Anual, o orçamento anual, ele não vai precisar se enveredar pelos números complexos do PPA. Ele vai apenas olhar para aquele resumo, para aquele apanhado da LDO. Agora, vamos chamar a primeira perguntinha. A luz da Constituição da República é correta afirmarmos que existem três orçamentos? Bom, gente, a luz da Constituição da República não é correta, pelo menos em termos materiais, afirmarmos pela existência de três orçamentos. Em verdade, a ideia de orçamento é una, princípio da unidade aqui. A peça orçamentária é uma só. Acontece que o orçamento aqui no Brasil, como explicitei há pouco, ele se espalha por três documentos formalmente distintos. Então, formalmente, até é correto afirmarmos pela existência de três orçamentos, PPA, LDO e LOA. Nas duas pontas, PPA e LOA, no meio, LDO. No entanto, materialmente, o correto seria afirmarmos no sentido de que temos um único orçamento, uma única lei orçamentária. Então, a concepção de orçamento em termos materiais é una, nada obstante, o orçamento venha a se espalhar por três leis formalmente distintas. Bom, continuando aqui a expor a dinâmica das leis orçamentárias. Eu disse que o PPA vai aglutinar aquelas escolhas sufragadas nas urnas. Então, nós temos um planejamento de longo prazo que deverá sair do papel ao longo de quatro anos. Bom, como funciona essa dinâmica sistêmica das leis orçamentárias? Porque nós temos o PPA numa ponta, a LOA noutra ponta e a LDO no meio. E eu disse ainda, no início, que essas leis devem se integrar de forma harmônica e finalística. Isto quer dizer que a LDO deve se ater aos lindes do PPA e, por sua vez, a LOA deve consonar com o LDO. São três leis que vinculam os poderes. Então, percebam. Aqui, o que nós temos? A LDO, todos os anos, ela vai procurar pinçar do planejamento conjuntural de longo prazo do PPA algumas prioridades, né? Porque, vejam vocês, nós temos ali aglutinadas no PPA metas, diretrizes, ações que deverão sair do papel ao longo de quatro anos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Quais dessas metas ganharão a rua? Quais dessas metas serão, em primeiro lugar, materializadas? Quem vai dizer isso? A própria lei de diretrizes orçamentárias. Então, a função da LDO, a função política da LDO é a de pinçar anualmente prioridades do PPA. Então, a LDO resume algumas prioridades e que, por conta disto, por serem prioridades, merecerão ser executadas já no ano seguinte. A LDO faz essa seleção, verifica o que deve sair do papel daquele planejamento extenso, o que deve sair do papel com primazia, em primeiro lugar. Aí, vejam, a LDO aglutina essas prioridades e, ao aglutinar prioridades, a própria LDO está orientando o chefe do executivo na confecção do projeto de lei orçamentária anual. E, vejam, qual é a função da lei orçamentária anual? A função da lei orçamentária anual é a de concretizar, é a de materializar anualmente aquele planejamento de longo prazo consubstanciado no plano plurianual. O que eu quero dizer, atentem a isso, o que eu quero dizer é que o PPA, ele só sai do papel, ele só ganha vida por intermédio da lei orçamentária anual. O PPA só tem eficácia com relação à realização das despesas por intermédio da lei orçamentária anual. Então, essa leizinha, a lei orçamentária anual, cujo conteúdo vem explicitado no parágrafo 5º do artigo 165, essa leizinha vai se incumbir, de ano a ano, executar um quarto daquele planejamento conjuntural de longo prazo consubstanciado no PPA. Bom, essa é a dinâmica sistêmica das leis orçamentárias. Só rebatendo aqui, essas três leis orçamentárias, elas compõem um único orçamento, o princípio da unidade, são leis de iniciativa sempre do chefe do executivo, são leis que vinculam os poderes e que devem ser temporárias. A vigência do PPA é de quatro anos, da LDO e da LOA de um ano. Essas três leis devem se integrar de forma harmônica e finalística. E sempre assim, o PPA embutindo aquela escolha da população sufragada nas urnas, todos os anos a LDO pinçando do PPA prioridades. Ao pinçar prioridades, a própria LDO já está orientando o chefe do executivo na confecção da lei orçamentária anual e, com relação à lei orçamentária anual, nós temos uma lei que materializa, ano a ano, um quarto daquele planejamento conjuntural de longo prazo consubstanciado no PPA. Vejam que aquilo que está consubstanciado no PPA não sai do papel de uma hora para outra. Então, ao longo dos quatro anos, aos poucos, aquele planejamento eleito nas urnas pela população vai se materializando. E ele vai se materializando por intermédio da lei orçamentária anual, que, por sua vez, tem o auxílio da lei de diretrizes orçamentárias. As diretrizes orçamentárias, elas ficam no meio porque fazem o link sempre entre a ligação, sempre entre o PPA, que é o Planejamento Conjuntural de Longo Prazo, e a LOA, que é a lei orçamentária anual. Bom, falando agora um pouquinho a respeito da natureza jurídica das leis orçamentárias. Bom, eu disse há minutos atrás que as leis orçamentárias são leis formais. Então, ostentam natureza jurídica de leis formais. Por quê? Porque só sob o prisma, só sob o espectro formal, se revestem das características de leis. Materialmente, não poderão ser concebidas propriamente como leis, porque não geram direitos subjetivos para terceiros. Formalmente, são leis porque emanadas do poder competente para legislar, que é o poder legislativo. Mas vejam, o que se espraia pela doutrina? Qual a informação que temos? Natureza jurídica da lei orçamentária. Nós temos aqui, sob o prisma formal, uma lei. Sob o prisma material, um ato-condição. Por que ato-condição? Porque aqui nós temos um critério. O poder executivo, executando o orçamento, realizando as despesas, deve-se a ter aquela autorização do poder legislativo. Autorização que está embutida na lei orçamentária. De modo que não se pode gastar um centavo, que seja, sem que esse centavo tenha passado pelo crivo do poder legislativo. Agora, percebam. Aqui nós temos uma dinâmica interessante, porque nos países nos quais fora abandonada a anualidade tributária, o princípio da anualidade tributária, essa tese do orçamento sendo materialmente concebido como ato-condição, ela perdeu a significação. Por que perdeu a significação? Porque, vejam, nós só poderíamos falar que o orçamento materialmente é concebido como ato-condição, se esse ato-condição for o ato-condição para a instituição de tributos. E era isso o que preconizava o princípio da anualidade tributária, princípio que foi sepultado pela emenda 1 de 69 e a Constituição de 67, que alguns chamam de Constituição de 69. Então, percebam. Nós, aqui no Brasil, sepultamos a anualidade tributária em 69. De sorte que conceber aqui orçamento materialmente como ato-condição, isso não mais se sustenta. Não mais se sustenta porque a anualidade tributária, ela recomendava que um tributo só poderia ser instituído se existisse alguma autorização orçamentária. Então, o tributo, ele só poderia ser instituído se a lei orçamentária contivesse autorização para a instituição. Hoje em dia, isso não mais se afigura necessário porque, como eu disse, sepultamos a anualidade tributária em 69. E a Constituição de 88 manteve de fora a anualidade tributária. Nós temos a anualidade orçamentária, que é outra coisa. Depois, vamos expor as diferenças entre anualidade tributária e orçamentária. Mas percebam, como aqui nós sepultamos a anualidade orçamentária, falar em orçamento materialmente como ato-condição, isso perdeu o completo significado. Porque esse ato-condição, a que faz alusão à classificação tradicional, é o orçamento encarado como ato-condição para a instituição de tributo. E aqui no Brasil, o orçamento não mais se afigura ato-condição para a instituição de tributo. De sorte que eu ficaria com a seguinte natureza jurídica. Orçamento é lei formal. Só sob o prisma formal, só sob o espectro formal, o orçamento se reveste das características de lei. Materialmente, o orçamento não pode ser concebido como lei, porque o orçamento não engendra, não gera direitos subjetivos para terceiros. De outra parte, o orçamento também aqui materialmente não pode ser encarado como ato-condição, porquanto aqui no Brasil foi abandonada a anualidade tributária. Bom, gente, vamos a mais uma perguntinha e logo depois seguimos com a matéria. O sistema orçamentário brasileiro, as emendas apresentadas pelos parlamentares e que passaram a integrar o orçamento, devem necessariamente ser objeto de execução por parte da administração pública? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante que seria abordada ato-contínuo. É uma pergunta que faz parte da tramitação parlamentar do orçamento. Vejam vocês, eu respondo de pronto. Não. As emendas que os parlamentares conseguiram emplacar no orçamento, essas emendas não necessariamente deverão ser executadas pela administração pública, pelo poder executivo. E por quê? Porque aqui no Brasil o orçamento não é impositivo. Aqui no Brasil o orçamento é autorizativo. Então, o que eu disse há pouco, nós podemos admitir que o chefe do executivo gaste menos do que lhe fora autorizado gastar. O que ele não pode fazer é gastar um centavo que seja a mais daquilo que lhe fora autorizado pelo poder legislativo. Então, se o orçamento aqui no Brasil é autorizativo, e se por conseguinte o chefe do executivo pode executar menos daquilo que lhe fora autorizado executar, é óbvio que, muito embora o parlamentar tenha conseguido emplacar sua emenda na peça orçamentária, essa, de longe, é uma garantia no sentido de que a emenda vai ser efetivamente executada. Vou falar mais minudentemente a respeito desse assunto daqui a pouquinho, aí vocês vão compreender diante de uma ideia de sistema, que é o que deve ser feito. Bom, falando agora sobre a tramitação parlamentar do orçamento. Eu falei sobre orçamento e planejamento, expus aqui a dinâmica das leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, e agora vou falar depois da natureza jurídica do orçamento, vou falar acerca da tramitação parlamentar do orçamento. Vou falar acerca do processo legislativo das leis orçamentárias. Bom, gente, as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, que são leis que se reproduzem em todos os entes, essas leis orçamentárias deveriam ser confeccionadas à luz das diretrizes plasmadas, apostas numa lei complementar de normas gerais. É aquela lei propugnada pelo artigo 165, parágrafo 9º da Constituição da República. É a lei estruturadora do sistema orçamentário brasileiro. Então, percebam, essa lei complementar de normas gerais, ela teria, por função, orientar todos os chefes de executivo do Brasil na confecção dos seus respectivos projetos de PPA, LDO e LOA. Bom, essa lei é uma vergonha, mas essa lei até o presente momento não adveio. Então, o que nós utilizamos aqui? Os chefes de executivo se pautam por que leis? Bom, os chefes de executivo, eles se pautam pelas normas gerais constantes na lei 4.320, barra 64, que originalmente é uma lei ordinária, mas tem eficácia passiva de lei complementar, e também se pautam pelas diretrizes da lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, percebam que, enquanto não advier esta lei complementar, imprimindo concretude ao comando inserido ali no 165, parágrafo 9º, os chefes de executivo, no momento em que vão, em que forem, perdão, confeccionar seus respectivos projetos de leis orçamentárias, eles vão olhar para 4.320, barra 64 e também para a lei de responsabilidade fiscal. Bom, então eu disse que deve existir, deveria existir, uma lei complementar de caráter financeiro e permanente a orientar a confecção dos projetos de leis orçamentárias. A confecção do projeto de IPPA, do projeto de LDO e do projeto de LOA. Bom, vamos falar, então, a respeito da dinâmica dessas três leis orçamentárias. A primeira coisa, tramitação parlamentar do orçamento. Aqui nós temos um rito especial. Esse rito especial é composto pelas mesmas fases que revestem o processo legislativo comum. Só que aqui, atenção, o processo é sumário, é um processo expedito, é um processo especial. Muito embora tenhamos aqui iniciativa, discussão, votação e sanção, Essas quatro fases ocorrem num período, num curto espaço de tempo, num período diminuto. Também puderam, as leis orçamentárias, elas são de vigência temporária. Aí percebam, iniciativa, discussão, votação e sanção, elas se desenvolverão de acordo com as regras especiais plasmadas no artigo 166 da Constituição da República. Então, aqui, a tramitação parlamentar do orçamento, ela vai se fiar subsidiariamente pelas regras que estão lá consubstanciadas nos artigos 5, 9 e seguintes. Então, o processo legislativo comum, aqui se aplica em caráter subsidiário. Ou seja, naquilo que não contrariar as regras especiais plasmadas no artigo 166 da Constituição. Bom, quanto à tramitação parlamentar do orçamento, nós temos algumas especificidades que merecem menção aqui. A primeira, o orçamento não é discutido em plenário. Nós temos aqui, no Brasil, uma comissão mista. Uma comissão, portanto, composta por deputados e senadores. Essa comissão mista será a responsável por exarar pareceres positivos ou negativos às emendas apresentadas pelos parlamentares. Bom, aqui no Brasil, ou os parlamentares rechaçavam por inteiro o orçamento ou o acatavam por inteiro. Atualmente, à luz da Constituição da República de 88, os parlamentares podem apresentar emendas ao orçamento e essas emendas serão analisadas pela comissão mista de orçamento. Mas percebam, os parlamentares, emendando o orçamento, eles se submetem a alguns requisitos. Bom, quando um parlamentar apresenta uma emenda, ele deve indicar de onde serão retirados os recursos que vão municiar a sua emenda, né? Porque aqui o cobertor é curto, né? Se se tira dinheiro de um lugar e esse dinheiro vai aparecer noutro lugar, o parlamentar tem que indicar de onde sairão tais recursos. E vejam, neste particular, a Constituição, ela arrola algumas classes de recursos que se afiguram intangíveis. Ou seja, temos algumas classes de recursos que não poderão ser tocadas pelos parlamentares no momento da apresentação de emendas. Quais recursos? Ora, estão lá arrolados no parágrafo terceiro da Constituição da República, artigo 166. Então, o parlamentar, no momento em que for apresentar a sua respectiva emenda, ele não pode considerar as transferências constitucionais, a nossa repartição obrigatória de receitas, a nossa repartição de receitas, ele não pode tocar naqueles recursos. Que mais? O parlamentar não pode tocar nos recursos afetos ao pagamento de pessoal. Então, nós temos aqui dinheiro que é intangível, que não pode ser tocado. E, em terceiro lugar, o parlamentar não poderá tocar naquele dinheiro destinado ao pagamento do serviço da dívida pública. Quando nós fazemos alusão ao serviço da dívida pública, estamos querendo dizer os juros da dívida pública. Então, percebam que aqui o parlamentar, no momento de apresentar a sua emenda à peça orçamentária, ele deve, um, indicar de onde serão retirados os recursos que vão municiar a sua respectiva emenda, e, dois, ele não poderá tocar em quaisquer classes de recursos. Há três classes nos moldes tais, como preconiza o artigo 166, parágrafo terceiro da Constituição, há três classes intangíveis. Então, o parlamentar, quando for apresentar sua emenda, não pode tocar no dinheiro destinado às transferências constitucionais, que é a nossa repartição de receitas. O parlamentar não pode tocar no dinheiro destinado ao pagamento de pessoal, tampouco pode tocar naquele dinheiro dirigido ao pagamento dos juros da dívida pública, o serviço da dívida pública. Bom, e o que eu gostaria de falar ainda sobre as emendas é o seguinte, aqui no Brasil, como eu disse há pouco, o orçamento, ele é autorizativo. O que isto quer significar? Ora, o chefe do Poder Executivo, ele não pode gastar um centavo sem que esse centavo tenha passado pelo crivo do Poder Legislativo. Agora, em sendo o orçamento autorizativo, o chefe do Executivo, ele pode sim gastar menos do que lhe fora autorizado gastar. Aqui no Brasil, nós não temos um orçamento impositivo. O orçamento impositivo nos remete à seguinte ideia, o chefe do Executivo está completamente adstrito, vinculado àquilo que está no orçamento. Ele deve executar o orçamento tal como autorizado pelo Poder Legislativo. Ora, essa é a forma extremada de orçamento impositivo. Eu devo dizer a vocês que já existe, tramitando há muitos anos no Congresso, uma proposta de emenda constitucional tendente a transformar o orçamento em instrumento impositivo. Mas isto não quer significar que o chefe do Poder Executivo vá ter que executar o orçamento nos moldes tais como autorizados pelo Poder Legislativo. Por quê? Porque aqui nós temos uma proposta intermediária. Se o chefe do Executivo achar por bem, em virtude de alguma contingência de ordem social ou econômica, não executar o orçamento naqueles moldes, ele pode pedir a autorização do Poder Legislativo. Então, aqui no Brasil, a nossa proposta de emenda, que vai transformar o orçamento em instrumento impositivo, não é aquela radical. É a proposta intermediária. É o orçamento impositivo que vige nos Estados Unidos. Bom, e aqui no Brasil, qual é a consequência de o orçamento ser autorizativo? Bom, a consequência primeira é a seguinte. As emendas que os parlamentares conseguiram emplacar no orçamento, aquelas emendas que passam a constar no orçamento, elas não necessariamente serão executadas pela administração pública, serão executadas pelo Poder Executivo. Exatamente por isso. Porque aqui no Brasil, o Poder Executivo, ele pode gastar menos do que lhe fora autorizado gastar. fosse o orçamento impositivo, aí as emendas emplacadas pelos parlamentares na peça orçamentária deveriam sair do papel naqueles moldes. Bom, gente, vamos chamar aqui a terceira pergunta. Poderia em tese o chefe do Poder Executivo encaminhar para o Congresso Nacional o projeto de LOA antes da última votação da LDO? Bom, gente, como eu havia dito, a função política da LDO é a de orientar a confecção da lei orçamentária anual. Então, o chefe do Executivo que confecciona os projetos das três leis, ele é orientado pela LDO no momento em que vai confeccionar, elaborar o projeto de LOA, que é o nosso orçamento. Então, vejam, seria por demais esquisito que, antes de ultimada a votação da LDO, o projeto de LOA fosse encaminhado para o Congresso. Isso por quê, gente? Porque a LDO orienta a confecção do projeto de LOA. Então, o presidente da República, o chefe do Executivo, ele deveria esperar a votação da LDO, a transmutação daquele projeto de LDO em lei de diretrizes orçamentárias e depois, com lastro na LDO, com lastro nas diretrizes ali estampadas, confeccionar, aí sim, o projeto de orçamento anual. Mas, vejam, isso, em tese, não poderia acontecer. O que não poderia acontecer? De o chefe do Executivo encaminhar para o Congresso o projeto de LOA antes de ultimada a votação da LDO. Então, isso, em tese, não poderia acontecer, porquanto a LDO é que orienta a confecção da LOA, mas, na prática, acontece. Inclusive, já aconteceu. Há alguns anos atrás, o presidente encaminhou para o Congresso o projeto de LOA, o projeto de orçamento, sem que tivesse sido ultimada a votação da LDO. Bom, então, o que aconteceu? Instaurou-se uma discussão que eu digo estapafúrdia no âmbito do Congresso. Ficaram decidindo entre votar ou não a LDO. Será que a LDO, por conta disso, teria perdido o objeto? Porque a função da LDO é a de exatamente orientar a confecção do projeto de LOA. Então, será que a LDO teria perdido o seu objeto? Ou será que eles deveriam, ainda assim, ultimar a votação da LDO, ainda que o Executivo tivesse encaminhado para o Congresso o projeto de LOA, exatamente de sorte a que fosse cumprida uma formalidade constitucional? Então, havia duas alternativas. Ou seguia-se com a votação da LDO para cumprir, como eu disse, uma formalidade constitucional, ou a LDO teria perdido o objeto. Bom, obviamente que decidiram, por votar a LDO, uma LDO que não teve essa função política de orientar o próprio chefe do Executivo na confecção do projeto de lei orçamentária anual. Lembrando que a lei orçamentária anual é aquela lei que vai, ano a ano, executando um quarto do planejamento conjuntural de longo prazo que está embutido no PPA. Então, o PPA vai sendo retirado do papel, paulatinamente, pela LOA. Então, a LOA vai executando, todos os anos, um quarto daquele planejamento de longo prazo embutido no PPA. Bom, gente, vamos agora para o nosso resumo final. Vamos rebater tudo o quanto expusemos aqui ao longo dessa nossa aula. Falamos aqui sobre orçamento e planejamento. Eu disse que o constituinte originário, ele convencionou vincular os processos, os procedimentos de orçamento e planejamento. O que isto quer significar? Quer significar que aqui no Brasil, planejar significa confeccionar o orçamento. Eu disse, planejar é a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. E aqui no Brasil nós temos três leis de planejamento. O plano plurianual, que vai vigir por quatro anos. A LDO, que vige por um ano. E depois a LOA, que também tem vigência anual. Essas três leis compõem o que se chama de tríade orçamentária. Na verdade, o orçamento, apesar de se espraiar, de se espalhar por três documentos formalmente distintos, a ideia de orçamento, ela é una materialmente o que nós temos, um único orçamento, que no entanto, em termos formais, vai se espalhar por três documentos distintos, à luz do que preconiza o artigo 165, parágrafos 1º, PPA 2º, LDO 5º, LOA. Bom, a dinâmica sistêmica dessas leis. Bom, o PPA, nós já expusemos aqui, ele começa a ser confeccionado nas urnas, quando nós, da população, elegemos aquela programação mais condizente com os nossos anseios, com os nossos desígnios. Bom, nós escolhemos essa programação e, ano a ano, vem a LDO pensando daquela programação do PPA algumas prioridades que deverão ser executadas no ano seguinte. E a função da LOA? Ora, a LOA, ela vai, ano a ano, também executar um quarto daquele planejamento de longo prazo consubstanciado no PPA. Então, o que eu havia dito? Que a programação nós elegemos nas urnas e o governante que se elegeu com base naquela programação, ele deve erigir aquela programação a PPA. Então, de ano em ano, vem a LDO pensando o que se revela prioritário para que seja executado no ano seguinte. E a LOA é a lei que efetivamente vai retirar do papel o PPA. É que vai materializar o PPA. Lembrando que essas três leis orçamentárias são de iniciativa do chefe do executivo. Nós temos aqui três leis formais que vinculam os poderes e que se devem integrar de forma harmônica e finalística. Bom, gente, esse é o nosso orçamento. Até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.